Boa noite. Boa noite, a verdade é que hoje a gente vai mergulhar no que se chama em hebraico numa sugiá, num assunto que merece um she-he-ano. She-he-ano, Abraha, que a gente faz sempre por uma coisa nova. A verdade é que tem algumas coisas que dá pra gente maquiar, outras não. E na verdade vocês têm como confirmar se o assunto de hoje de fato é novo ou não. É só a gente, cada um discuta no aplicativo Caraguila ou no Spotify ou no YouTube. E aí procurar, e Baruch Hashem eu acho que a gente nunca falou sobre esse assunto próprio. Me pareceu um assunto muito curioso, queria compartilhar com vocês. Que na verdade eu queria contar uma história pequena que já tinha escutado antes, mas sabe quando a gente não sabe se a fonte é verdadeira, então a gente fala com uma outra confiança e com uma outra veracidade e com outro approach da história. A história que eu vou contar pra vocês, na verdade, aconteceu, e um dos grandes homens da nossa geração, chamado Rav Matitya U Salomon, que recentemente faleceu, Zerroni Brakha, ele contou que ele escutou essa história diretamente da boca de um dos professores dele, Rav Dessler, nada mais nada menos que o autor do livro Mirtav Melial. Ele conta que Rav Dessler próprio contou da boca dele, por Rav Matitya U Salomon, Rav Matitya U Salomon contou isso. Eu queria compartilhar com vocês, quando a pessoa própria que presenciou a história conta, é outra vibe, é outro approach pra história. Eu queria olhar pra essa história com olhos de um ensinamento muito forte pra gente. Quando Rav Dessler, tudo isso contando para o Rav Matitya U Salomon, quando Rav Dessler estudava em Shivad Slabodka, famoso Shivad Slabodka, onde eu fiquei uma vez pensando e olhei, os alunos de Shivad Slabodka, grande parte deles, foram os que criaram e fundaram 99, para não falar 100% da Torá, que nós recebemos, especialmente nos Estados Unidos. Homens como Rav Aron Kotler, dentre outros, esses homens todos estudaram na Shivad Slabodka. E nessa Shivad Slabodka, um dos grandes homens que estudava lá também era Rav Eliá U Salomon, o pai dele se chamava Rav Reuven Dessler. Ele contou que uma vez o pai dele veio visitar ele, Rav Reuven veio visitar Rav Dessler, filho, autor do Mihtar Melial, na Shivad. Lembrem que Rav Dessler estudava em Slabodka e o pai dele era um homem, uma personalidade de Shivad de Kelim. E de viajar de Kelim pra Slabodka antes, não era uma ponte aérea que se faz fácil, não era nem um São Paulo, Nova Iorque, era uma coisa difícil, tinha que pegar a condução, e era uma coisa que se planejava, que demorava dias. E por que o pai foi de Kelim pra Slabodka? Para visitar o filho. Era algo difícil, uma viagem, algo que se planejava antes. De repente, ele chegou, o pai do Rav Dessler chega em Shivad de Slabodka, diretamente de Kelim, ele foi recebido com devido respeito pelo pai dele, me permitam, pelo Roshi Shivad de Slabodka, corrigindo, e quando chegou lá e sabiam que o pai do Rav Dessler era uma pessoa importante, então receberam ele com devido respeito. Roshi Shivad sentou e conversou com o pai do Rav Dessler, o Rav Dessler começou a conversar com ele, depois de conversarem bastante sobre estudos, sobre pensamentos de Torá, o Roshi Shivad se vira pro Rav Dessler pai e fala pra ele, olha, eu sei que o senhor veio ver o filho, então vem comigo pro Betamidrash, pra você dar um oi, trocar uma ideia com o seu filho. Rav Dessler falou, eu não quero entrar no Betamidrash, porque se eu entrar agora no Betamidrash, onde eles estão estudando, vai atrapalhar o estudo, e vão levantar, e vão olhar pra mim, e eu sei que eu não quero. Ele falou, mas você veio até aqui pra visitar teu filho, então vai ter que conversar com ele. Ele falou, olha, me leva, por favor, pro quarto dele. Tudo isso, Rav Salom, Zirrão Libraha, escutou da boca do Rav Dessler, que é o filho. E ele entra no quarto do filho, o pai, Rav Dessler pai, entra no quarto do filho, ele abre o armário, ele vê o quarto, vê que está tudo arrumado, e disse o pai pro Roshiva de Slavodka o seguinte, eu vejo que meu filho está bem aqui na Eshiva. Muito obrigado, eu estou indo de volta para Kellen, para minha casa. e essa foi o final da história. Ah, mas ele não podia ter parado um minuto para falar para o filho? Boa pergunta, sobre isso eu não tenho resposta, deve ser que ele não queria atrapalhar o estudo, ia ver o filho em breve, mas ele queria saber como o filho estava na Eshiva. Isso, recebendo o filho em casa, ele não ia conseguir perceber esse approach. O quê? O que ele percebeu quando ele viu que o quarto do filho estava arrumado, que a cama estava arrumada, que o armário estava arrumado, ele falou, eu sei que meu filho está bem na Eshiva e voltou para Kellen, mas um período longo de jornada de Slavodka viajando para Kellen de volta para sua casa. Esse episódio, eu tinha escutado ele faz tempo, mas nunca tinha ouvido de alguém em Nehman, de uma fonte segura. E agora quando escutei de alguém que presenciou a história contar para o Salom, o Salom contar para a gente, então isso é um impacto completamente diferente. uma coisa evidente quando a gente vai abordar essa história agora, queira aprender algo com vocês, é que a gente não entende a cabeça desses grandes homens. Muito difícil entender. Ah, mas por que ele não entrou falar um oi para o filho dele? Boa pergunta. Talvez o filho dele ia voltar para casa em breve. Mas o que a gente está aqui para aprender é um pouco da ideia que esses grandes homens tinham e colocar na prática no nosso dia a dia. um ponto fundamental que existe é o ceder na vida da pessoa. Porque, pessoal, preste atenção, viajar de Slabotka para Kellem talvez seria viajar do América do Sul para a Austrália. Não era tão longe, não, mas era a mesma dimensão, não de tempo, mas de dificuldade, de esforço. Chegar até lá, quero saber como o meu filho está. Olhar para o quarto dele, se o quarto está arrumado, quer dizer que ele tem ceder. Ceder quer dizer ordem. Está organizado. Um quarto arrumado, um armário arrumado com ceder. Pessoal, o link power que ele ensinou para a gente quer dizer uma cabeça com ceder. Uma cabeça com ceder, com ordem organizada, quer dizer que meu filho está bem, né, Shiva? Óbvio, porque uma pessoa que está confusa, está ansiosa, está preocupada, ele não consegue se organizar. Ele fica confuso, como a gente fala em português. Uma pessoa que fica confusa, ele age confuso. Uma pessoa que ele tem menuhat hannefesh, tranquilidade, essa pessoa, olha em que profundo, pessoal, acho que isso é a parte deep da história, essa pessoa consegue agir com ceder. Quando a gente vê alguém que ele deixa tudo jogado, pode ser um pouco de tendência pessoal, mas a gente percebe bastante que uma pessoa que é tranquila, uma pessoa que ela tem um naiashem, uma pessoa que tem um plano, uma carreira de vida mental, física, financeira e espiritual, essa pessoa tende a ter um ceder, uma ordem na vida muito mais fácil e quando a pessoa tem uma ordem, um ceder na vida, isso impacta, transborda para a calça dele, onde fica, para o sapato dela, como fica, a organização, essa foi a joia que ele ensinou para a gente, que a organização física é um reflexo direto da organização mental. Sendo assim, eu queria falar hoje sobre o tópico do Shekharian que eu falei para vocês, que é sobre ter um ceder na vida. Quando a gente fala para alguém que está tudo em ordem, pensar de verdade que se está tudo em ordem na vida da pessoa, a pessoa está bem. Porque olha que interessante, pessoal. em Parashat Ha'ez-Sara tem um rashi que eu nunca entendi, até esse shiur. Vou dar o contexto para vocês. Sefer Bereshit, Perek Havdalet, Pasuk Havdalet, 24,24. Eliezer, procurando um shidur, outra metade para o filho do seu patrão, Yitzhak. Eliezer, funcionário de Avramavino, foi procurar um shidur para Yitzhak. De repente, quem vai ser essa mulher? O que muda? Para postar no Insta? Não. Porque essa mulher vai ser a matriarca do povo Yudhi, a segunda das matriarcas, a primeira, essa seria Arif K, no caso, a segunda, e eles que dão os genes para o que nós somos durante toda a história de Benen Israel nos quatro cantos do globo terrestre. Então, era algo muito importante. de repente, Eliezer chega no poço, como todo mundo conhece a história, antes o point era o poço, eles iam no poço para encontrar a parceira a outra metade de Yitzhak, no caso, ele ficar mais uma vez, ele vê essa menina que veio da água para o camelo, etc e tal, e ele faz uma pergunta para ela. Batmi Ad. Em árabe, se pergunta Batmi, daqui que a gente aprendeu, filha de quem você é? De que casa você veio? Ele fez mais uma pergunta para Eliezer, para essa menina que ainda não sabia se era o Shidur de Yitzhak ou não. Ayesh Bet Avih Makom Lanulalun, será que o seu pai, porque você é pequena, então você vai levar a gente para a casa do teu pai, tem um lugar para que nós, quer dizer, minha entourage, eu, meus animais, dormir, descansar, passar a noite? O que ela responde, Livka, para Eliezer, essas duas perguntas? Ela respondeu o seguinte, olha, eu sou filha de Betoê, deu histórico familiar para ele, e falou, olha, tem lugar para você e para os seus camelos virem dormir na casa do meu pai, com certeza. Rashi diz um comentário aqui muito difícil a priori de entender. Rashi diz o seguinte, Rashi fala, olha, ela respondeu para Eliezer sobre a primeira pergunta primeiro, e a segunda pergunta ela respondeu em segundo, quer dizer, foi na ordem respectiva, ou seja, filho, que família que você é? Ela respondeu de que família ela vem, e se tem lugar para a gente dormir que foi a segunda pergunta, logo ela respondeu, tem, para você e para os camelos. Eu nunca entendi esse Rashi, porque na verdade o Rashi não está acrescentando aparentemente nada. primeiro, porque se a pessoa lê o Rumash, ele sabe que foi a primeira pergunta que está na ordem do Rumash, e a segunda, é a resposta, primeira e segunda, está na ordem, então o que que o Rashi veio acrescentar? E dois, pessoal, e daí, que ela respondeu primeiro, primeiro, segundo, segundo, who cares? O Rashi, na verdade, esse Rashi é um Midrash, mas o que que veio acrescentar e por que o Rashi traz isso para a gente? Porque o Rashi não traz todos os Midrashim? Então, qual que é a novidade aqui? Fiquei pensando quando eu estava preparando esse senhor, veio a cabeça, que o Rashi estava dando para a gente uma dica da primeira interação, pessoal, primeira interação, olha que power, de Eliezer, com a possível, que no caso virou futura matriarca do povo, Yudi. Pessoal, olha que forte, será que essa mulher é uma mulher Mesudéret com Seder ou não? O que que Eliezer fez? Ele podia ter feito uma pergunta, assim que eu entendi o Rashi, talvez essa seja explicação, podia ter feito uma pergunta, ela respondesse a primeira, depois ele interagisse com ela numa segunda pergunta e ela respondesse a segunda, o que que Eliezer fez? Não, ele mandou de fato, direto, duas perguntas, olha que power, qual a sua família e se tem lugar para a gente dormir, porque ele não fez uma pergunta, ela respondeu, outra respondeu, porque talvez ele queria entender, será que essa senhora, essa menina no caso, que era ele ficar, tem Seder na vida dela? Ele vem, ele acha e diz que ele fez por querer duas perguntas, assim eu entendi o Rashi, e Rifka respondeu as duas, meus queridos, na ordem, o que a gente aprende daqui? Diz Rashi, ela respondeu sobre a primeira pergunta, a primeira, a segunda, a segunda, tá, Habibi, é óbvio isso, tá pra ver no Humash? Não, Rashi vem falar pra gente que isso é algo importante pra ser notado, não é só, ela respondeu, não, isso mostra que essa mulher, no caso de Rifka, mais uma vez, tem um Seder, e uma mulher, Messuderet, organizada, ordenada, no caso, que era Rifka, podia ser, isso é válido para homens e mulheres, mas, uma mulher, no caso da história de Rifka, Messuderet, isso mostra que ela é capaz de coordenar uma casa, coordenar um povo, coordenar uma nação inteira pro resto, deixar seus genes pro mundo, bomba, o Hidush do Rashi. Fiquei pensando, pessoal, olha que maravilhoso quando a gente começa a olhar as coisas numa perspectiva nova, eu nunca tinha pensado nisso, qual foi a primeira coisa, um passo adiante, qual foi a primeira coisa que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo? Qual a primeira coisa, mais uma vez, que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo? Bereshit, Baray, Luquim, Meta, Xamayim, Vita, Aretz, quem não leu o Rashi, o primeiro Rashi vai falar que é o céu e a terra, tudo bem, mas qual a primeira coisa? Alguma criação, céu, luz, noite, escuridão, dia, alguma coisa? Eu acho que não. A primeira coisa que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo, olha que impactante, Seder, uma ordem, por quê? Hashem, quando foi criar o mundo, falou, hoje é o primeiro dia, vai ser criado tal coisa, segundo dia tal coisa, fora isso, no próprio primeiro dia, vai Erev, vai e Boker tem noite e dia, essa ordem, esse flow, se repete durante os sete dias da criação, algo tão power, tão bomba, tão magnífico, tão tudo, que inclusive para descanso, que é Shabbat, Hashem também colocou isso no Seder, nem o descanso não fugia do Seder, de Akadosh Baruch Hu, a primeira coisa que Hashem criou no mundo foi o Seder, foi a ordem, fato é, que se a gente olhar os sete dias, todos eles têm um flow, de ordem, esse flow, certeza foi criado no primeiro dia, não foi aleatório, porque a gente vê, Yom Nishon, Yom Sheniy, Yom Shrishiy, Yom Revi, cada um dos dias, que Hashem conta a criação, e todos os dias tem Erev, Boker, noite e dia, algo magnífico, se o mar, o céu e a terra, pessoal, não tivessem uma ordem, o mundo também não funcionaria direito, porque o mar tem um lugar para funcionar, o céu tem um lugar para estar, a órbita dos astros, estrelas, milhares, milhares, conforme Agumará, no tratado de Brahot, disse para a gente há 3 mil anos atrás, e conforme a NASA descobriu, algumas décadas atrás, estrelas, milhares, e dessas estrelas, meus queridos, todas elas, estrelas, planetas, and so on, tem uma órbita, se a órbita começar a mudar, e lá em cima não tem semáforo, não tem rodízio, que cada um pode andar, que dia, não tem o homem da CT, quando quebra o semáforo, e como é que funciona? Tem uma ordem, se mudar a ordem, do que funciona ao redor, do planeta Terra, o mundo não funciona também, ou seja, olhem que interessante, pessoal, o ceder é algo indispensável, para o Lamazé, para o mundo, para que a gente possa viver, fiquei pensando, talvez, isso, esse é o Pshat, essa explicação, num pedacinho, da tufilá, que a gente faz no Shabbat, todo Shabbat, meus queridos, a gente faz uma, logo depois do Barehu, em Shacharit de manhã, a gente fala, Shevach, os faradim até cantam isso, Shevach not nim lo, kol tzevam arom, tradução, que louvor, dão para Hashem, os astros, todos os astros, celestiais, se refere aos astros, aos malachim, aos anjos, tudo, qual, o que isso quer dizer, qual o elogio que eles dão, óbvio que eles louvam Hashem, mas em que a estrela, o sol e a lua louvam Hashem, os anjos sim, mas qual que é o louvor, que as estrelas dão para Hashem, talvez, uma das explicações possíveis, que a gente pode sugerir hoje à noite, é o fato deles manterem o seder, a ordem, a órbita deles, que Hashem criou no mundo, esse é o maior louvor, porque o mundo sem seder, cessa de existir fisicamente, Shevach, o louvor, é ser mesudar, ser organizado, e o reflexo que isso tem, inclusive no mundo da Alachal, é muito curioso, Raviru Hamimir, no seu livro Da'at, Torá, traz para a gente, em Parashat, Bamidbar, algo fantástico, ele conta para a gente, quer dizer, o livro inteiro é fantástico, mas esse ponto também é fantástico, ele conta para a gente, Raviru Hamimir, o seguinte, que o tratado de Erechim, na página 11b, o Mara conta para a gente, pequena introdução, que Cohen tinha uma função no Betamigdash, os Levim tinham outra função, e os Israelim, uma outra função, os Levim, o que faziam no Betamigdash, no Mishkan, o que os Levim podiam fazer, os Levim tinham duas funções, palavras parecidas, mas funções muito diferentes, eles eram ou Shu'arim, ou Mechoririm, Shu'arim quer dizer porteiros, porteiro, ou Mechoririm cantores, os Levim ou cantavam, quando se trazia Corbanot, tocavam os instrumentos, ou eles eram porteiros, como se escolhia, óbvio, o que tem voz grossa, não podia cantar, e o que tem voz maravilhosa, ele cantava, então os Levim, mais uma vez, eles tinham duas funções, ou Shu'arim, ou Mechoririm, ou eles eram porteiros no Mishkan, e no Betamigdash, ou eles eram cantores, participavam da parte instrumental, que existia no Betamigdash, no Mishkan, que tinha um monte de instrumentos, e tinha músicas, que a música faz parte, da vida judaica, e perguntam a Agmará, e se mudar, e se um Levi, que ele é apto a fazer os dois, porque ele é Levi, ele muda de uma função para outra, dentro da função da tribo dele, ou cantor ou porteiro, diz Agmará, que ele é Hayav Mitá, ele merece Loreno, ir embora do mundo, perguntam a Verujam, por quê? Ambos são Levi, e ninguém, por exemplo, se ele é porteiro, ele quer cantar, não vai atrapalhar a música, e se ele é cantor, ele vai virar porteiro, não vai atrapalhar a portaria também, então a pergunta é, por que ele é Hayav Mitá, por que é tão grave o castigo, que ele merece, o contrário de vida, diz a Verujam, porque ele mudou o ceder, para o qual ele foi designado, para o qual ele foi criado, cada um de nós tem um ceder, não só de arrumar roupa, como a gente mencionou até agora, tem um ceder na vida da pessoa, um job que Hashem deu para ele, quando cada um de nós, procura não fazer o nosso ceder, o que sobra da pessoa? Talvez, ele não falou isso, mas talvez a gente pode sugerir, que essa pessoa deixa de viver, porque ele não veio para o mundo para isso, talvez seja, de uma forma alegórica, essa explicação do Hayav Mitá, ao contrário de vida. A Verujam conta, em alguns lugares, que ele estudou sobre a trajetória, sobre a mentoria, melhor dizendo, do Sábado de Kelem, ele conta que, em Kelem, quando se sentava numa cadeira, pessoal, são coisas que a gente tem que lembrar, sentava na cadeira, usava a cadeira, estudava, ia comer, se voltava à cadeira, se colocava a cadeira no lugar, depois do estudo. diz a Verujam, para o Sábado de Kelem, mentor, onde a Verujam estudou, não devolver a cadeira no lugar, era visto, para ele, eu vou repetir o que a própria Verujam falou, como Hilul Shabbat. Alguém que profana no Shabbat, dá um chacoalhão, dá um choque interno, de ops, opa, precisa melhorar. Então, uma pessoa em Kelem, que não devolvia a cadeira no lugar, o Sábado de Kelem, via isso como se fosse Hilul Shabbat. Pessoal, olha a importância de ter ceder física, porque o ceder físico, impacta no ceder mental, ou vice-versa, e como ter ceder na vida. A Verujam conta, que naquela época, a gente sabe que, se não sabe, eu vou saber, que as pessoas eram muito pobres. Hoje em dia, quando a gente vive na geração Baruch Hashem, fartura, naquela época, não tinham tanta fartura. A Verujam conta, que ele ganhou uma roupa do Sábado de Kelem, essa roupa tinha 30 anos de idade. Segunda mão, a alter de Kelem, usou a roupa e passou, para o seu aluno, o Raviru Hamimir. Ele falou que a roupa parecia nova. Ele falou que em Kelem, todo mundo dava com calça, e na calça, as calças que se vestiam, óbvio, dava para se ver o vinco marcado, o vinco da calça, a dobradura, aquela dobra na calça, dava para ver marcado. A limpeza e a ordem em Kelem era algo imprescindível, onde o mentor, o Sábado de Kelem, passava para todos os seus alunos. Por quê? O ceder se reflete até na forma com a qual a pessoa se veste. Ninguém falou que a pessoa precisa andar, pessoal, nas vitrines do shopping, cada dia, trocar de camisa e fazer compras. Não, mas a pessoa precisa andar mesudéret, mesudéret, andar limpa. Não é à toa que o próprio Rambam, como todo mundo conhece, diz que um Tamit Chacham, que ele anda, e ele tem uma mancha na roupa dele, ele é hayav mitah. Mas por quê? É falta de ceder. Eu vou ler para vocês o que o Rav Eruha me escreve. A Saba, Saba de Kelem, Saba é o chefe, deixa eu falar de Kelem, onde ele estudou. Pessoal, olha o que é ceder, olha até onde vale, onde transcende, olha que maravilha. Saba de Kelem nunca levantou o olho, para olhar para os lados, a não ser, diz ele, não sei que tinha uma necessidade, se alguém chamou ele, alguma coisa, ele olhava. Mas ele não estava andando com a cabeça, olhando para os lados, vendo o que está rolando, né, o que é o que é o que é a novidade, o que é que tem de novo no pedaço. Pessoal, em Kelem, Saba de Kelem ensinava as pessoas, olha para onde você precisa, mesmo os lados, te ceder, ah, mas é muito difícil isso para a gente, a gente precisa olhar para os grandes e cada um colocar na prática o que cada um de nós pode aprender. Ninguém vai hoje virar o Saba de Kelem, apesar de achar que a gente possa virar no decorrer do tempo e aprender bastante. Mas se a gente aprender uma coisa, entender a importância do ceder, levar uma coisa para a nossa vida de uma forma que ela não vai ser um pouquinho artificial, porque a gente está crescendo dentro dos limites de cada um, cada um diferente, já valeu, porque a gente aprendeu. em Kelem, diz ele, Rav Eruham escreve isso, que uma pessoa que olhava para os lados sem necessidade em Kelem, era algo pejorativo, era algo muito feio. Fiquei pensando comigo mesmo quando li isso, falei, uau, parei um segundo comigo mesmo, o pessoal falou para mim mesmo, quando estava preparando o chiu, que mérito nós temos Eudim, Yahoo, de verdade, de termos pessoas de um naipe desse calibre, há pouquíssimo tempo atrás. Era Viruha Mimir, autor de Kelem, são pessoas que viveram há poucas décadas atrás, pessoal. Se a gente fala de Moshe Rabeno, óbvio, sem desmerecer, mas é um pouco distante demais em tempo. Aqui são pessoas que viveram relativamente na esquina de onde a gente mora em questão de tempo. E são pessoas que tinham um controle total, um ceder total. Essa é a palavra que eles usam. Olhem só que poderoso. Cada grupo de Levi tinha uma função dentro do Mishkan. E no fim de Parashat Bamidbar, quem aponta isso foi Rav Gifter, no livro dele Perketorah. No fim de Parashat Bamidbar, ele mencionou algo bárbaro, que o Passuk diz Al-Tachritu et Shevet Mishpat Akiatim Itoha Levim. Diz Hashem, cuidado para que a tribo de Levi era dividida em três, que um subgrupo de Levi chamado Kehati, Al-Tachritu et Shevet Mishpat Akiatim Itoha Levim. Cuidado para esse subgrupo de Levi chamado Kehati, não se perderem, não irem embora do povo. Como um castigo. O que acontece? Eles fazerem a função deles, não procurarem a função dos outros, ninguém fazia a função deles também. Diz os forno, o que isso quer dizer? Qual que é a advertência que a Shevet deu para a gente? Al-Tachritu, não deixa eles falecerem. Não deixe, diz os forno, o pessoal sobre esse passuk, assim traz Rav Gifter, esse quote dos forno no Mikraud Dolot. não deixe o trabalho de carregar o Mishkan first come, first serve. Não. Somente os Kiatim façam isso. E os forno? Todos estão aptos. Mas cuidado, se a gente liberar geral, o que vai acontecer? First come, first serve, que é bonito, quem correr, chegar primeiro, pega. Isso faz com que qualquer pessoa possa ir. e isso vai fazer com que eles vão cessar de existir. Ah, mais um minuto. Peraí, todo mundo, quem iria participar? Só os Leviim? Quem ia participar desse first come, first serve? Só os Leviim? Então, por que que está escrito nos forno, não deixa, diz Rav Gifter, mesmo que eram todos os Leviim, mesmo que eram todos que estavam, assim que está óbvio nos forno, mesmo que eram todos que estavam indo para fazer a Vodat Hashem, carregar os utensílios do Mishkan, diz o Passuk Al-Tahrito, não deixe de destruir a subgrupo de Levi chamado Keatim dentro do povo. Como se, como eles, no Lenu, iriam embora do mundo se a gente fizesse um first come, first serve. Mesmo dentro dos Leviim, por que? Porque tem Keatim, tem Gershonim, tem Merarim, tem três subgrupos, cada um com sua função. Muito, muito interessante, pessoal. Mesmo que todos estavam indo com uma intenção pura, cada um com sua função, cada um com seu ceder na vida, cada um com seu objetivo na vida. E de novo, pessoal, muito incrível, como muitas vezes a gente sem querer tenta procurar ser outra pessoa na vida. Vê fulano, a gente fala, olha, se eu fosse fulano, talvez eu vou tentar ser a sombra dele. Espera aí, o Shem criou a gente assim, se a sombra dele já tem ele, não precisa da gente. A gente tem que ser o nosso eu. O nosso ceder na vida. Mas eu fiquei pensando, pessoal, a gente está fazendo de verdade, olhando, me soa esse zum zum na cabeça quando está preparando o senhor, a gente está fazendo desse negócio chamado ceder, que é o ischo do senhor de hoje à noite, um big deal maior do que parece que é. Vai, está escrito na bandeira do Brasil ordem e progresso. Ok, está bom, mas é uma coisa, é tudo na vida. O senhor aqui está aparecendo que é algo gigante, muito importante. Quando eu vi essa comparação do Sábado e Kerem, me tranquilizei, vou compartilhar com vocês. Sábado e Kerem falou, é verdade, ceder não é a coisa mais importante na vida, não é a coisa mais valiosa no mundo, mas ele trouxe um exemplo para que a gente possa entender o que é ceder de uma forma brilhante. É o seguinte, tentem imaginar, meus queridos, um colar de brilhantes, de diamantes, algo maravilhoso, chique, caro, bonito, majéstico. Se a gente falar quanto valem os diamantes do colar, chutar um número que hajam dez pedras de diamante, essas dez pedras vão valer mil X. E o próprio colar, que é a corrente que segura os diamantes, vale um X. Então é um comparado a mil. O diamante são os mil X de valor e o próprio colar vale um X. Ouro comparado com o diamante, um para mil, talvez. Agora, olha que interessante, quanto vale os diamantes sem o colar? Me explico. se cair o colar, se cortar o colar, que é o cordão onde estão pendurados os diamantes, cai no chão, perde tudo. A senhora vai na festa, está lá no meio da pista se divertindo, cai, perdeu, vai até achar. E se achar, e quantos vai achar naquele meio daquela bagunça? Ou seja, diz o Sábado de Kellen, pensou em que Power, de verdade, o ceder não é o mais caro, mas o ceder é que segura os diamantes na nossa vida. E sem o ceder, sem o cordão, sem a corrente para pendurar os diamantes, os diamantes deixam quase de ter valor. Pessoal, impactante o poder do ceder na vida. Não é à toa que, pessoal, olhem só que maravilha. Olhem como a nossa Torá é assim, puft, precisa. A Shem cria o mundo, Bereshit, para achar o seguinte, reset. O que aconteceu? Noach, Mabul, Dilúvio, Noé, quando a Shem reset o mundo. Olhem que maravilhoso. Não que o Mabul seja maravilhoso, mas olhem a ideia que tem aqui que faz ser maravilhoso. O que a Shem fez no Mabul? Trouxe o Dilúvio. Então, como a gente traduz a palavra Mabul, Dilúvio. Eu fui procurar no Rashi. Rashi não traduz a palavra Mabul como Dilúvio. Rashi traduz a palavra Mabul. Pessoal, procurem no comecinho de Parashat Noor quando parece a palavra Mabul, Rashi, lá. Rashi diz o seguinte, de onde vem a palavra Mabul? Mem, Bet, Vav, Lamed, não é nenhuma Gematra. Tradução, diz Rashi. A Shem misturou tudo. Bagunçou tudo. Gavou a lenamur, o que era alto foi para o baixo, o que era baixo foi para o alto. Caiu tudo no mundo, a Shem colocou tudo como se fosse na máquina de lavar. Na máquina de lavar a gente vê que a calça vai para cima, para baixo. Então, a Shem fez reset o mundo inteiro. Balançou, confundiu, bagunçou o mundo inteiro para que haja um novo seder no mundo. Porque aquele seder não funcionou. Pessoal, Link Power, Mabul, que foi a primeira vez que a Shem destruiu o mundo, como o Rashi traduz Mabul desordem? Consequência da desordem é que o mundo afundou. Por quê? Quando os astros param de funcionar de forma ordenada, quando a chuva, o sol, o clima, a combate, para de funcionar de forma ordenada, tiro e queda, batata, como a gente fala em português, vem o Mabul, vem o dilúvio. Ou seja, o dilúvio é consequência do Mabul. O que é Mabul? Confusão. É algo uau, estrondo, de verdade. Logo depois que termina o Mabul, que promessa a Shem faz para a gente? A Shem fala para a gente, olha, não se preocupe, que daqui para frente vai haver um seder no mundo. Está escrito isso no Rumash. Está escrito que o sol não vai parar de funcionar quando precisa, a noite quando precisa, as estações quando precisam, até lá, o Rumash conta para a gente, o Rumash conta para a gente que o mundo parou de funcionar de forma ordenada, inclusive na forma de primavera, verão, outono, inverno, sol, chuva, dia, noite, não houve durante o Mabul, por quê? Porque não tinha seder, quando não tem seder, consequência é o Mabul. às vezes a gente entra no quarto de pessoas, a gente entra em lugares, parece que aconteceu um Mabul mesmo, um dilúvio lá dentro, uma bagunça total, isso é falta de seder e cada um no nível dele, com as tendências que ele tem ou deixa de ter, a pessoa precisa criar um hábito de ser mais mesudar, porque uma pessoa mesudere na vida no escritório, essa é uma pessoa que a cabeça dele é mesudere, cada um com o seu jeito, um ele se organiza colocando notes na agenda, o outro no celular, o outro na mesa do escritório, o outro colocando no mural onde ele trabalha, cada um do jeito dele, mas algum seder do jeito de cada um que é, tem que ter. Mabul é consequência da falta de seder, Mabul, dilúvio, não é Mabul, Mabul é confusão, falta de seder gerou o dilúvio. Sabe que eu pensei em alguns exemplos práticos quando a gente está falando de seder nesses últimos minutos é o seguinte, eu sempre pensava que acordar cedo é um desafio, na verdade é um desafio, porque às vezes tem pessoas que colocam alarme para tocar, celular, o que for, e a pessoa aperta o botão soneca, de repente, eu lembro, tinha um colega em algum lugar que eu estudei, e às vezes a gente voltava do café da manhã, ele estava botando ainda o botão soneca, apertando o botão soneca, de verdade, o nome já diz tudo, o cara era um grande soneca, não era da família dos sete anões, mas, sem julgar ninguém, mas é um costume não bom, e é um desafio acordar de manhã, mas o desafio maior, meus queridos, não é acordar de manhã, qual é o maior desafio? Agvurá, o giant, o power, o hero, quem é? É o homem, é a mulher que tem hora para dormir, essa é a agvurá, acordar cedo, se a pessoa acorda cedo, porque ele precisa acordar, senão ele vai perder o emprego dele, tem prova, também é uma agvurá e também merece créditos, mas o crédito verdadeiro, a medalha de ouro é serguibor na hora de dormir, porque a pessoa que tem cedo para a hora de dormir, a notícia que aparece no celular dele, o Instagram que aparece, a música que aparece, o noivado que apareceu para saber quem noivou antes do próprio noivo noivar, pessoal, não vai tirar a atenção dele, ele tem hora para dormir, nove, dez, onze, a hora que for, cada um, tem o horário dele, puft, daqui ninguém mentira, ralas, estou indo dormir, ter ceder, o maior ceder em relação a dormir e acordar é o dormir, não é o acordar, quem consegue dormir, óbvio, também vai ter que se esforçar, mas o esforço é menor em relação a acordar. Teve no Brasil, faz alguns meses atrás, teve um grande de tal, tem pessoal que trabalha com jovens e ele falou, veio para engariar fundos para eshivar dele, ele estava, falou que hoje em dia a nossa geração, além de como esse churá se torna importante, mais ainda, a nossa geração, diz ele, que existe, como ele falou, alguma epidemia no mundo das eshivotes, não é covid, mas o que ele quis dizer é que é um challenge, epidemia não quer dizer que as pessoas estão infectadas, que é um challenge, é um desafio, assim eu entendo, que o challenge, o desafio é, depois que os alunos estudam, e às vezes, nas eshivotes, eu lembro, na minha eshivote, o ceder terminava 10h30 da noite com a Arvita, a Arvita era 10h10, tinha ceder até as 10h, depois 10 minutinhos de recreio para usar o toalete, 10h10 era Arvita, e 10h30 terminava Arvita, da noite, era um dia intenso, das 7h30 da manhã até as 10h30 da noite, com um pequeno recreio para almoçar de uma hora e uma hora de janta e até 10h30 da noite, e as pessoas gostam de conversar, e é saudável, conversar é muito importante, as pessoas ficam conversando e de repente, o relógio parece que não tem hora, de duas, três da manhã, é normal ver pessoas conversando lá no deck das eshivote, na rua, batendo um papo, é gostoso conversar, e é importante conversar, mas mesmo para isso tem que ter ceder, o challenge de ser esse grande homem nas eshivote hoje, muito grande, com muita experiência, fora a sabedoria, muita experiência, disse que o challenge é saber dormir, saber falar, olha, conversei, quero conversar, talvez sabato, vou ter mais tempo, em outro momento, agora, já bati um papo, meia hora, uma hora, cada um, nas necessidades dele, agora é hora de dormir, ter ceder para dormir é maior do que ter ceder para acordar, e no mundo da antigamente, talvez era fácil, hoje a gente tem um desafio muito, muito grande, por isso que nosso mérito é mil vezes maior, de verdade, pessoal, antes, as lojas, poucos anos atrás, eram as nove às cinco, abriu às nove, cinco horas da tarde, ralas, fechou, não sei se tinha farmácia 24 horas, não lembro, eu acho que não tinha, talvez tinha uma, não sei, hoje em dia, posto de gasolina, 24 horas, farmácia, 24 horas, celular, ligado, 25 horas, então, hoje em dia, não tem mais dia e noite, a noite de verdade, virou uma criança, sem desmerecer nenhuma criança, a luz elétrica, ela fez com que, de verdade, a gente vai em lugar, vai em um estádio, pode ir em um estádio, pode ir em um lugar bonito, iluminado, pessoal, à noite, o pessoal pode sentar lá e ler um livro, se ele quiser, porque a luz lá é melhor do que talvez de dia, sem falar lachonarada do sol, mas olha que interessante, a luz elétrica fez com que a noite virasse dia, tentem imaginar, meus queridos, como que era, há 50 anos atrás, supermercado estava fechado à noite, não tinha supermercado 24 horas nenhum, posto de gasolina, fechado à noite, drogaria, talvez tinha uma lá no cantinho, que abria à noite, mas a maioria estava fechada, a pessoa tinha que se programar de noite, para que faziam à noite? Iam dormir, ralas, acabou, hoje à noite é uma criança, mesmo quando a gente vai em um hotel hoje, é muito interessante, aqueles hotéis com pensão completa, falar, mas é casher, onde tem isso? Tem, mas, olha que interessante, mas como é que é? Tem horário para café da manhã, almoço e janta? Tem, chegou atrasado, o que acontece? Not half, don't worry, não se preocupa, tem o coffee room que está aberto, até isso, pessoal, não tem mais horário, tudo dá para dar um jeitinho, a gente fica se espaçando, e a gente perde sem querer o nosso seder, por isso que o challenge hoje em dia é a pessoa tentar ser um homem, uma mulher, um ser humano, e eu de mesudar, porque quem se comporta com seder tem uma cabeça mesudarit, seder, para ter seder, meus queridos, indispensável que haja limites, por quê? Pensei comigo mesmo, se a pessoa quer ser um gigante, o leão, o leão de verdade não é o que está no Simba Safari, o leão de verdade é o que mora dentro da gente, ele quer ficar acordado até 3, 4 da manhã olhando, depois passou 2, 3, 4 horas que você viu, ele nem sabe mais o que viu, não aproveitou nada, mas o tempo passa, é um desafio mesmo, e saber desligar o celular, falar agora é tal hora, e celulares que tem um alarme, coloca o alarme, 10 à noite, 9, 11, sei lá, cada um horário dele, coloca, na hora que apitou, bota a moda avião, ralas, fala para o celular, meu querido amigo de 15 centímetros de altura, eu tenho 1,70m, 1,80m, cada um, sei lá, a altura da pessoa, 1,60m, fala, olha, eu sou 10 vezes pelo menos maior do que você, eu mando em você, tchau, você veio me servir, e não eu vim te servir, ralas, acabou, para isso precisa ser um leão de verdade, tem que ter seder para se desligar, desligar o celular, às vezes, tem que ter seder para se desligar do trabalho, às vezes, tem que ter seder até para se desligar do CNIS da sinagoga, às vezes, como assim? Vê a Gita, boyu, mamvalaila, tem que estudar day and night, não tem nenhum momento, alguma hora fala para a gente que a pessoa está isenta de estudar, alguma hora até conta que havia um, perguntaram para um Rav, quando a pessoa pode estudar coisas assim, futas, que não tem nada a ver com ele, ele falou, no momento que não for nem dia nem noite, ou dia ou noite, ele falou, tá bom, então não pode, por quê? Vê a Gita, boyu, mamvalaila, tem que estudar dia e noite, mas mesmo para Talmud Torá, pessoal, que é a maior preciosidade que a Shem tem no mundo, que é o que a gente está fazendo agora, cada palavra de Torá equipara-se a 613 mitzvot, cada palavra que a gente escuta, pensa, ouve, é verdade, cada palavra é a maior mitzvah do mundo, a única mitzvah que a Shem revelou que é a maior mitzvah do mundo é Talmud Torá, o resto a gente não sabe o valor de cada uma, mas Talmud Torá, a Shem contou para a gente uma casquinha, que é a maior mitzvah do mundo, mesmo o Talmud Torá tem seder, fiquei pasmo quando vi isso aqui, Rav Haim Ivolodin, o pai, o homem que fundou o conceito chamado Yeshivot com dorms, com dormitório, Rav Haim Ivolodin, grande homem que escreveu o livro Nefesh Haim, eu não sei que horas ele ia dormir, nem que horas ele acordava, nem vou me aventurar a falar de um grande homem desse naipe, mas, na hora que ele ia dormir, vamos colocar, exemplificar, 11 da noite, horário aleatório, se Rav Haim Ivolodin estava indo, numa gomara, está escrito Amar Rava, por exemplo, disse Rava na gomara, e quando fosse 11 da noite, que é o horário que a gente designou agora, exemplificando, que ele ia dormir, Amar, e bateu 11 da noite, ele fechava a gomara e ia dormir, não falava nem a palavra Rava. Mesmo para Talmud Torá, Rav Haim Ivolodin, o autor do livro Nefesh Haim, dentro de uma maravilha de ser humano, que esse grande Talmud Rahaama era, pessoal, Amar Rava, disse Rava, se ele falou Amar e bateu o relógio, puft, e dash, 11 da noite, 11 o'clock, halas, acabou, hora de dormir, nem falava mais a palavra Rava. Não é trocar a noite por dia, estudar a noite, depois de manhã, chegar atrasado para Shahrari, e se confunde inteiro, já não tem mais noite, não tem mais dia, não, Amar parou, acabou, 11 da noite, acabou, é o meu horário, eu tenho o meu ceder para ir dormir. Olhem que power, pessoal. Já que ceder é tão importante, fiquei pensando comigo mesmo, com isso a gente termina. Talvez algum dia no futuro, a gente pode dedicar mais tempo para isso, mas eu não queria terminar o churro sem falar sobre isso. Ceder é tão importante, algo tão necessário para que cada um de nós se aperfeiçoe ainda mais, cada um no seu nível, mas, fiquei pensando comigo mesmo, todas me dão ter uma armadilha, porque Yetzirara precisa ganhar salário no fim do mês, Yetzirara quer passear, ele quer ir para esquiar, quer passear, ele precisa trabalhar também. Qual que é a mordida do Yetzirara em relação ao ceder? não ter ceder? Tá bom, mas, aí é a mordida pequena, mas, no ceder de Tseu, qual que é a mordida do Yetzirara? Fiquei pensando, a gente vê muitas pessoas que são obsessivos, também no mundo da Torá e Mitzvot. tem um ceder em extremo, vamos chamar assim, tem gente que faz, não sabe se a mão ficou bem lavada, então lava de novo, então lava mais uma vez, faz o Shemá, não sabe se fez o Shemá direito com o Kavaná, que a intenção é maravilhosa, porque tem que ter Kavaná para fazer o Shemá, tem que saber a tradução, pelo menos do primeiro Passuco, tem que procurar saber o que está falando, de repente, não sei se eu tive Kavaná, repete de novo, esse tipo de ceder, para a chama ele é Passu, ele é inválido, por quê? Porque a pessoa não pode ser obsessiva, ter ceder não quer dizer ser obsessivo, quer dizer, ter ordem na vida, não quer dizer repetir a Mitzvot 20 vezes, vi no livro recentemente, lembrei agora, do Rav Ben-Tion Aba Shaul, sobre Mussar, no segundo tomo, estava lendo nas férias, e continuo lendo, vi, mas eu vi essa parte nas férias, ele conta que, que, para todas as Mitzvot, é proibido que a pessoa fique preocupada, exceto Hametz, Hametz, a pessoa precisa se preocupar, as outras Mitzvot, a pessoa precisa se cuidar, zelar para fazê-las, mas não precisa ficar preocupada, se a pessoa ficou preocupada, então ele precisa consultar um Rav, porque ele está no caminho errado, ceder em extremo errado, pessoal, estava escutando um Rav, e um psicólogo americano, e esse Rav, foi aluno direto, do Rav Pinchas Scheinberg, um grande Talmud Chachá, quem conhece o mundo de história, judaica, recente, conhece aquele Rav, que é conhecido por usar muitos tzitziot, mas ele era, dentre, tzitzit era um pequeno adjetivo, qualidade que ele tinha, Talmud Chachá, mas acho que era uma qualidade maior ainda, Rav Pinchas Scheinberg, ele uma vez viu um aluno, fazendo Amidá, esse aluno começou a demorar muito na Amidá, falou para ele, olha meu querido, estou vendo que você está ficando obsessivo, com muito ceder, vamos falar assim, o ceder do lado ruim para Amidá, de falar cada palavra, e parar, e ver se falou direito, falou, olha, você tem 10 minutos para fazer Amidá, história verdadeira, pessoal, e se você não fizer, se sua Amidá passar de 10 minutos, eu vou com muito carinho, acredita em mim, pegar você, te tirar, de onde você está fazendo Amidá, e te levar para o banheiro, te carregar, porque no banheiro você sabe que você não pode rezar, e lá você vai ter que parar Amidá, e esse jovem, aprendeu a fazer Amidá em menos de 10 minutos, o Tzitzit Pinchas Scheinberg entendeu com sua grandeza, que o ceder aqui estava passando do limite do saudável, para o não saudável, porque o Yetzirá precisa ter uma mordida, não é à toa, que o Steypere Gaon, pai do Avchai Mkaniewski, todo mundo conhece, escreveu isso, que depois de usar um livro, devolve o livro no lugar, porque o próximo indivíduo vai querer usar o livro na cenagoga, e não vai achar, e se ele não achar, e for embora não estudar, quem saiu perdendo, somos nós, Benen Estreiro, ajuda ele, pegou o livro, usou, Sartén, devolve o livro no lugar, tenha ceder na vida, que a gente possa pessoal, brasileiros e brasileiras, ordem e progresso, porque a ordem meus queridos, traz progresso na vida, de cada um de nós, ordem na vida, significa cabeça, me suderet, semana maravilhosa a cada um de nós, e para a gente possa fazer um livro, e para a gente possa fazer um livro,